Bem-vindos, bem-vindos. A reencarnação, ou seja, quando nossa consciência cria um novo corpo físico, um novo corpo emocional, inicia uma nova jornada no planeta, a reencarnação é uma benção. É uma benção. Mas você sabe, né? Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, a reencarnação é um tema polêmico, é um assunto complicado, complexo, envolve vontades, preferências, desejos, crenças, religiões, filosofias, ciência. Tem muitos trabalhos interessantes sendo feitos. E tudo isso torna o tema um caldeirão. Porém, independente do que eu acho, do que você ache, do que a ciência, do que os místicos, os religiosos, os filósofos possam achar, a reencarnação acontece. Como você vai descobrir isso? Quando você morrer, quando o corpo físico morrer e você descartar, e um dia você vai voltar. Não será mais você, será um outro ser, um novo ser. Tenho um vídeo sobre isso. Mas a reencarnação é uma benção. A gente observa em filmes, em livros, em contos, comentários, em ideias, né? Essa questão da longevidade. A morte incomoda. A morte do corpo físico incomoda a todos nós. As pessoas querem prosseguir, querem continuar existindo de alguma forma, seja nos filhos, na sua descendência, seja no nome de rua, um mausoléu qualquer, um prédio, alguma coisa assim. O que é um engano, né? É uma ilusão imensa, porque você vai pra sua cidade hoje, você pega o nome de rua ali, com o nome de uma pessoa, você não tem nem ideia de quem foi aquela pessoa. Você não tem nem ideia de quem foi. Pesquisando, talvez você consiga. Conversando com os mais antigos, talvez você descubra. Talvez tenha sido uma pessoa realmente proeminente, talvez tenha sido alguém que comprou aquilo, simplesmente. Mas as pessoas esquecem e nós somos esquecidos. O tempo passa e nós somos esquecidos. A questão da reencarnação, ser uma bênção, é exatamente essa. O esquecer. Porque quando você começa a se dar conta das coisas, quando você começa a despertar realmente, né? Aquele despertar, verdadeiro, aquele despertar mais significativo, despertar o que os místicos e os filósofos falam, os gurus falam, você começa a perceber que o passado pode ser um fardo terrível. Você começa a perceber que a vida se torna um fardo. A vida perde um brilho. Porque, à medida que a nossa consciência se expande, que a nossa mente vai crescendo e ampliando a percepção, você começa a perceber o resultado das suas ações antes de cometer as ações. Antes de escolher, antes de decidir. Você começa a ver o resultado, ver a dinâmica toda, as pessoas envolvidas, os seres, o planeta envolvido. E isso tudo começa a tolher você. Porque a gente não consegue mais conviver com isso. Com o resultado das nossas ações. Principalmente aquelas ações intempestivas, aquelas ações levadas pela emoção, aquelas ações levadas pelo egoísmo. Enquanto você está na ignorância, enquanto você está no sono, enquanto você está dormindo, como a gente diz dentro da área holística, fantástico. Você comete os maiores desatinos. Você não se dá conta disso. Você não se percebe. Você não se percebe. Você pode até, às vezes, fazer coisas boas, mas você não percebe o que está por trás daquilo. A mecânica envolvida naquilo. Eu lembro que eu vi um filme onde tinha algumas pessoas que viviam de uma maneira mais natural, de uma maneira mais harmônica com a natureza, faziam artesanatos e coisas, e elas participaram de um show patrocinado, receberam um bom dinheiro por aquilo, tiveram seus bens ali, seus objetos todos comprados, valorizados, coisa e tal. E depois começou a mostrar que, não era o objetivo do filme, mas mostrou que as pessoas que estavam comprando aquilo, que estavam patrocinando aquilo, ganhavam dinheiro explorando crianças, ganhavam dinheiro chameando discórdia e manipulando mercados e falindo empresas. Então, mesmo coisas boas, às vezes, estão conectadas com coisas ruins. E quando a gente não sabe disso, tudo bem, a gente vive nessa ilusão. Uma ilusão de separação, né? Eu estou fazendo bem aqui e tudo mais, o resto não se importa muito. Mas quando você começa a despertar... Ah, quando você começa a despertar... Cada palavra que você profere, cada opinião, cada reação que você tem, e você... Se você não percebe antes, você percebe logo em seguida e você... Sente os resultados disso. E depois que nós morremos, depois que o corpo físico morre, essa primeira morte, né? Mais traumática de todas. Você continua existindo e você continua lembrando de tudo. Você não vai esquecer de nada. Não vão haver paliativos. E não adianta. Não adianta alguém vir e dizer que perdoa você. Você começa a perceber o alcance dos seus atos, o alcance das suas atividades, das suas ações, cada vez mais. Isso é irremediável. Isso é irremediável. Quem não tem isso ainda não despertou o suficiente. Ainda está na ilusão, ainda está no sono, ainda está nessa ignorância, nessa maia, né? Essa ilusão toda dos primeiros. E é importante, não é ruim isso. Não é pecaminoso, não é demoníaco. Não, não, não. São fases. São etapas. Você só chega ao conhecimento passando pela ignorância. Você só aprende errando. Claro, você também pode aprender sem errar, mas é um pouco mais raro quando você está no sono. Você não precisa errar para aprender e para poder avançar, para poder valorizar, principalmente. Então, quando ocorre a reencarnação, isso é zerado. Claro, a sua consciência vai escolher um pai e mãe para você, vai escolher uma herança genética que está envolvida nisso, uma herança cultural, e ela vai dissolver o corpo astral, o corpo emocional. E ela vai dissolver um pedacinho do corpo mental. Deixa de ser você. Surge uma outra consciência, uma outra vidinha. Uma outra encarnação. Que vai iniciar sua jornada, trazendo alguns elementos aí importantes dessa herança energética, que a gente pode chamar, unida com essa herança genética, essa herança física, cultural, familiar, toda essa dinâmica. E aí começa uma nova jornada. Novos erros, novos acertos, novos despertares. Mas sim a lembrança. Porque o grande inferno não é um local cheio de demônios com espetinhos ficando em você, com chicotes. O grande inferno é um grande inferno. O grande inferno é você, dentro de você, dentro de você, dentro de nós é para sempre. Então, quando você está no astral, sem engenhar o corpo físico, a sua mente começa a lembrar de todas as coisas. E a sua mente começa a ficar presa nisso. A sua mente não consegue sair desse círculo vicioso de lembrar e se punir, de lembrar e se punir. E eu mereço estar aqui, eu mereço sofrer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E isso cria uma realidade ao seu redor muito ruim. A reencarnação faz você esquecer de tudo isso. Aquela personalidade segue com as responsabilidades dela por todos os atos, por todos os ações, por todas as escolhas. Mas a nova personalidade começa de novo. Ela só traz uma essência divina. Essa centelha que vem da nossa mônada, continua. Mas há a oportunidade de uma nova vida, com novos acertos e novos erros. Que vai prosseguir, que vai avançar, até o ponto em que você desperta de novo e começa a lembrar de novo. E aí, dependendo de toda essa dinâmica material, cultural, familiar, genética, energética, talvez você tenha uma nova postura, um novo olhar sobre essas coisas. Talvez você consiga crescer. A sua consciência, com toda certeza, começa a planejar. As pessoas que estão despertas, as pessoas que estão despertando, as pessoas que estão avançando, foi porque a consciência, nessa mônada, planejou muito bem essa vidinha. Planejou muito bem. Escolheu muito bem os elementos. Mas existem outros casos que não. Onde tem uma vaga, a pessoa reencarna. E reencarna de qualquer jeito. Sujeita a tantos problemas, a tantas dificuldades. Tô com problema no óculos hoje. É o que acontece com a maioria. Esse samsara, né? Esse ir e voltar. Você chega lá e você começa a praticamente enlouquecer com as lembranças, com as recordações, com os desesperos. Ou, se você não tiver isso, com os desejos, com as vontades que não são satisfeitas. E você retorna, retorna, retorna. Esquecer é uma benção. Creia-me. Creia-me. Sou um Zé Ninguim. Sou um mero youtuber. Mas é uma benção. Porque lidar com todas as coisas que a gente faz, perceber o impacto, o alcance de todas as nossas escolhas e todas as nossas ações, é algo intenso. É algo intenso. É algo que, realmente, esse processo de despertar, sendo paulatino, sendo aos poucos, é o que nos capacita a enfrentar isso, a lidar com isso. Se a coisa fosse um salto quântico, nós enlouqueceríamos. Porque a gente iria ficar paralisado. Nós não saberíamos o que escolher mais, o que fazer. Porque todas as nossas ações têm resultados bons e resultados ruins. Quando a gente começa a se defrontar com essa visão, a tendência é uma certa estagnação. porque a gente acaba não querendo mais se envolver com tantos e tantos reflexos. Com tantos e tantos reflexos. Então, é importante que a coisa seja gradual. Que a gente vá avançando. Uma vida mais, outra menos. Nada se perde. A consciência vai aprendendo com tudo. Vai aprendendo com tudo isso. Certo, pessoal. Gratidão a todos. Até a próxima.